Há instantes o professor Tite anunciou a seleção nacional do Brasil, sem o menino Neymar, preservando o menino Neymar, e vai enfrentar a Argentina e a Coreia do Sul. Então nós vamos começar de seleção porque acabou de acontecer, não é isso? Então, Tebas, por favor, a convocação da seleção do Brasil, Rafael Tebas. Olha só, a convocação, Wanderlei, ouvinte da PAN, olha só, goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson Manchester City, Daniel Fusato da Roma, Laterais, Danilo Juventus, Emerson do Betis, Alexandre Juventus e o Renan Lodi do Atlético de Madrid. Zagueiros, o Militão do Real Madrid, também o Felipe do Atlético de Madrid, Marquinhos e Thiago Silva, os dois do Paris Saint-Germain. Meio-campistas, Arthur do Barcelona, Casemiro, Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Paquetá do Milan, Douglas Luiz do Aston Villa da Inglaterra e o Felipe Coutinho do Bayern de Munique. E atacantes, David Neres, Ajax, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Richarlison do Everton, também da Inglaterra, o Rodrigo do Real Madrid e o William do Chelsea, Wanderlei. Uma seleção sem brasileiros, entre aspas, né? Sem jogadores. Um jogador que ator no Brasil. Legal, então... Olha o que eu falei do Rodrigo, olha o que eu falei, tá voando. Agora, tomara que o canarinho pistola, que é a cena, é isso? Jogue bonito, porque depois do que a gente tem viu, por exemplo, o Flamengo, né? A gente tá jogando muito o Flamengo e a gente fica sempre esperando, porque a seleção brasileira, com bola rolando, tem sido uma decepção nos últimos tempos. Claro, você... Os resultados ruins mesmo. E não só jogando mal, tá? Os resultados... É, não, você veja que eu não sou resultadista como o Vampeta. Sabe que eu tô dizendo o desempenho. O desempenho não tá legal. O desempenho agora é piorar na Copa, senão... É, independente da vitória. Quer dizer, não tem jogado legal. Pai, por favor, que melhore agora e pior na Copa. Agora, vamos, então eu começo com você. A seleção brasileira convocada pelo professor. Você quer que repita, não precisa? Não, 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 não. Então tá. É, o pacote a gente já sabe que é. Então, então eu quero que você... O que vai acontecer? Tem uma Argentina pela frente? Eu acho que esse jogo é muito importante. Vamos ver se o mestre vai ser convocado. É decisivo. Vai, vai, vai. É decisivo esse jogo. Gente, registra isso que eu tô dizendo. É decisivo para destinos, na minha opinião. E depois tem a Coreia do Sul. Então, o que que teremos? Quero ouvir o Vamp. Você vê que ele tá procurando o lateral direito também, né? Danilo voltando. Ele tá na Juventus. Aí o meio campo é aquilo. Deixou de convocar o Alan. Do Nápoles. O cara tá pensando bem, pessoal. Eu gostei, sabe? Só uma coisa que eu gostei. A ida do Rodrigo. Eu falo que esse Rodrigo vai ser um dos melhores atacantes do mundo. Novo Zidane já tá dando toda a moral pra ele. E o Vinícius Júnior não. Não tá aí. Não tá aí. Foi em uma. Foi. Mas não chegou o título. O Vinícius Júnior foi convocado também, mas não jogou. Mas o Rodrigo... Eu falei, ó. Quando o Zidane, Modric, Kroos, vê esse menino treinando, que ele tem muita qualidade. Muita qualidade. Já jogou na Liga dos Campeões. Agora o Tite tem que levar os caras e botar pra jogar. Porque a gente já conhece o Willian. O Willian tá indo pra terceira Copa. O Thiago Silva, se eu não me engano, se foi de novo, é a quarta ou quinta Copa. A gente já conhece o Marquinhos e outras oportunidades. Dá oportunidade pro pessoal que a gente ainda não viu jogando com a camisa da seleção. A gente já conhece ali, ó. Felipe já tinha sido convocado. Felipe... Não. Não, acho que é a primeira vez. É porque ele não levou ninguém do Brasil. Ele não levou ninguém do Brasil. Então tem que fazer um rapa lá. Aquela coisa da busca de zagueiro. O único aí que eu não vi ainda assim a fundo é o que joga no Aston Villa, né? Quem é a Tebas? O Douglas. O Douglas Luiz, que era do Vasco. Ele era do Vasco. É muito bom o jogador. O volante que foi pra... Não, é. Foi pra Espanha. Foi pra Jogar. O volante aí. Esse é muito bom. Esse menino é muito bom. Esse é muito bom, obrigado. É o Douglas que foi pro... Foi pro futebol de Paral. E é do City. Então, quer dizer, bota algumas peças novas pra gente ver se... Porque se for o mesmo... 3x0, Argentina. Pronto. Eu só não peço pra você se retirar do programa. Pelo carinho que eu tenho por você. É muito antigo. Você tá... Ah, a explicação é técnica. Para que o quadradinho não fique vazio. Eu conheço vocês três há 20 anos. Trabalhando com você diretamente, vai fazer 6 em janeiro. É verdade. E o senhor não sabe que eu tenho um tio no sul de Buenos Aires que casou com Evita Peron. Ah, tem que ouvir quanta coisa. É Evita Peron? É Evita Peron? É Evita Peron. Antes do Rando Mim. Como é que eu posso ser contra meu tio, que tanto estima e eu amo... Você chamava até a tia Evita. Ele te deixou até um sítiozinho lá perto de Buenos Aires. É, pertinho ali em Buenos Aires. Tá bom.